Olá, meninos e meninas! Aqui é a Tia Rose e eu tenho uma linda história para você, chamada Café da Manhã com Jesus. O verso para memorizar de hoje está em João, capítulo 13, verso 15, e diz, Você deve fazer o que eu tenho feito por você. A mensagem da história é, nós ajudamos os outros porque nós queremos ser como Jesus. Você gosta de surpresas? Todo mundo gosta de surpresas. Jesus também gosta. Em nossa história de hoje, Jesus não fez uma, mas duas surpresas a seus amigos discípulos. As estrelas brilhavam naquela noite fria. As pequenas ondas faziam barulhos quando se encontravam com a areia. Alguns dos discípulos caminhavam na beira do mar da Galileia e Pedro disse a seus amigos, Vamos pescar essa noite? Os outros discípulos concordaram. Logo estavam eles num barco de pesca novamente. Era legal conversarem sobre as histórias e milagres de Jesus. Isto fazia o tempo passar rápido, mas os peixes não estavam caindo em suas redes. E durante a noite toda, aqueles homens continuaram falando e tentando pescar. Logo o dia começou a raiar e eles ainda não tinham pescado nenhum peixe. Eles estavam cansados e com fome. Então, eles decidiram desistir de pescar e ir embora. Quando eles estavam perto da areia da praia, um homem os chamou. Oi, vocês pescaram algum peixe? Não, nenhum! Eles gritaram de volta. Então, o homem disse, Tentem novamente. Joguem suas redes do lado direito do barco. Alguma coisa fez com que aqueles homens quisessem tentar novamente. Então, eles fizeram o que ele sugeriu. E antes de saberem o que estava acontecendo, a rede se encheu de peixes. De repente, João reconheceu aquele homem na areia. Ele disse a Pedro, Olhe, é Jesus! Pedro ficou tão feliz. E ele nem se importou com os peixes mais. Ele pulou na água e rapidamente nadou até a praia. Ele queria ficar perto de Jesus. Puxar aquela rede cheia de peixes não era um trabalho fácil. Os homens puxaram e seguraram até que a rede foi levada até a areia. Eram muitos peixes. Jesus sorria e observava seus amigos. Foi muito bom fazer-lhes aquela surpresa. Mas Jesus tinha uma outra surpresa para seus discípulos. Um delicioso café da manhã. Ele sabia que eles deveriam estar com fome e cansados depois de pescarem a noite toda. Venham e comam! Ele os convidou. E eles conversaram e riram enquanto comiam juntos. Jesus fez uma grande coisa quando encheu a rede dos discípulos de peixes. E ele fez um pequeno gesto quando preparou o café da manhã para eles. Isto não importa se a sua ajuda é grande ou pequena. Jesus quer que você sempre ajude alguém. Quando você serve aos outros, você está sendo como Jesus. O que você vai fazer para ajudar alguém hoje?